Trabalhar por conta própria não é nenhuma novidade, pois é uma prática muito comum e que se evidenciou ainda mais com os tempos desafiadores da pandemia. A informalidade tem sido um meio muito praticado e também rápido de conseguir renda, mas requer determinação e também disciplina. Trabalhar por conta própria tem sido a saída para muitas pessoas. O Piauí é o sétimo estado do país com maior proporção de trabalhadores por conta própria. E isso significa que cerca de um terço das pessoas ocupadas trabalham por conta própria. E em Parnaíba esta realidade é comum de ser observada, onde muitas pessoas procuram meios de assegurar renda, devido a tempos tão desafiadores de hoje. O jovem Bizerra Neto, aos 21 anos de idade, tomou a iniciativa de buscar renda própria e ele nos conta sua experiência, o que lhe tem garantido ótimos aprendizados e uma visão de futuro mais otimista. Eu sempre quis trabalhar por conta própria, só que eu não tinha nenhum gatilho para começar. Então um dia minha mãe falou, pô Bizerra, fiz uns brigadeiros, o que tu acha de vender? Ah, vai dar errado. Só que eu trouxe a bacia para a praça, vendi tudo, cheguei em casa bem cedo e falei, mãe, consegui dinheiro. Aí eu comecei a vir quase todo dia. Você tomou gosto pelo processo, aprendeu a fazer também? Sim, aprendi a fazer, estou me especializando em docinhos agora, bolos e cupcakes. E essa demanda tem surgido à medida que você vai oferecendo o seu serviço? Sim, cada vez o pessoal pede mais e procura. Você tem conseguido comprar as coisas que você deseja, suas, pessoais, com as vendas? Sim, sim, sim. Porque a renda que eu tiro diária é bem boa e eu consigo comprar tudo o que eu desejo hoje em dia, juntando de pouquinho em pouquinho mais dá certo. Você pretende empreender mais, prosseguir mais com esse processo de desenvolvimento, adquirindo mais? Sim, sim. Quando eu terminar a faculdade eu pretendo abrir uma sorveteria para mim, profissional, e aprender cada dia mais a fazer brigadeiro, doces e bolos. A proporção de trabalhadores por conta própria vem crescendo desde o ano passado no estado do Piauí. No período de um ano, mais de 93 mil pessoas passaram a integrar o grupo de pessoas que atua na informalidade, que atualmente compreende mais de 400 mil trabalhadores. O levantamento é realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE. O IBGE divulgou dados do mercado de trabalho referente ao segundo trimestre de 2021. Chama a atenção o crescimento da participação dos trabalhadores por conta própria no mercado. Um terço dos trabalhadores piauienses são por conta própria, mais ou menos 33,6% desses trabalhadores. Para efeito de comparação com a média do Brasil, em nosso país, esses trabalhadores por conta própria chegavam a 28,3%, ou seja, 5 pontos percentuais abaixo da média registrada no Piauí. A média registrada no Piauí é a sétima maior proporção do Brasil. A maior é a do Amapá, com 37,7%, e a menor a do Distrito Federal com 21,4%, praticamente um quinto dos trabalhadores. A proporção, contudo, dos trabalhadores por conta própria no Piauí vem crescendo. No segundo trimestre do ano passado, havia 29,6% de trabalhadores por conta própria, e agora são 33,6%, praticamente 4 pontos percentuais a mais, ou seja, um aumento de 93 mil pessoas trabalhando por conta própria no Piauí. E o total desses trabalhadores no segundo trimestre de 2021 chegava a 405 mil pessoas. Chama a atenção também o fato de que a maior parte desses trabalhadores por conta própria trabalham na informalidade, ou seja, não tem registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ, e representavam cerca de 87,7% desses trabalhadores por conta própria na informalidade. Assim como o jovem estudante Bizer Neto, que se aventura em trabalhar para ter renda e conseguir atender suas necessidades, muitas pessoas têm buscado renda através da informalidade, como alternativa primeira ou última na busca de melhores condições. Legenda Adriana Zanotto